Giro Cidade, oferecimento, Fiat Gima facilita, você quer, você leva, Rondomotos, garantia absoluta, Farnet, agora com fibra óptica, Terno e Cia, porque vestir-se bem é essencial, Comercial Pérola, tradição em vender barato, Farmácia Preço Baixo, aqui tem preço baixo de verdade. Está no ar, Giro Cidade. Olá meus amigos e minhas amigas do SBT Ariquemes, já está no ar o nosso programa de notícia local, Giro Cidade, Praia e Quemes e também grande região aí do Vale do Jamari. Você pode participar com a gente pelas redes sociais, curta lá a nossa página no Facebook, estamos ao vivo no Facebook do SBT Ariquemes, também tem a nossa página no Instagram, você pode seguir a gente no Instagram, é Global News TV e se inscreva lá no nosso canal do YouTube Global News TV, pra vocês ficarem por dentro de tudo que acontece. E agora nós temos aí mais uma novidade que é o nosso WhatsApp, é o 3535-8100, muito obrigada a todas as pessoas que estão participando, antes da gente ir para o intervalo ainda no primeiro bloco, eu vou estar mandando os abraços, muito obrigada a todos vocês que estão participando com a gente pelo WhatsApp. Quer participar? 3535-8100. Este é o WhatsApp do SBT Ariquemes. E nós vamos agora lá para o Senai, tem novidades nesta semana, viu? Dá só uma olhada. E olha só, hoje nós vamos continuar falando de oportunidades aqui no Senai, só que agora de uma maneira diferente, cursos gratuitos disponibilizados pelo Senai, juntamente com o Governo do Estado. Quem está aqui comigo hoje é o Stani, o professor Stani, e também a professora Angela Bin. Nós vamos começar aqui a falar com o professor Stani. Professor, esta é uma iniciativa do Governo do Estado, uma preocupação em formar jovens, terminar o ensino médio para que esses jovens já saiam capacitados para o mercado de trabalho. Isso é uma preocupação do Governo do Estado de Rondônia, com o foco nos nossos alunos do ensino médio. Então, você que é aluno do ensino médio, que está aí com seus 16 anos, está estudando nas escolas públicas do Estado de Rondônia, e também alunos que já concluíram o ensino médio, e então o Governo está disponibilizando vagas, em parceria com o Senai, em cursos na área de tecnologia, justamente para capacitar. O aluno entra no ensino médio e, ao terminar o curso do ensino médio, ele já sai capacitado. Então, isso é voltado tanto para alunos que estão cursando, quanto para alunos que já concluíram o ensino médio. Então, você que cursou ou está cursando o ensino médio na nossa rede pública estadual, são cursos gratuitos, estão disponíveis para você egressar e concluir, juntamente, essa parceria muito grande com o Senai. E a Ângela vai dar alguns detalhes sobre quais são esses cursos e qual o procedimento para você ingressar nessa oportunidade. Ok. Professora Ângela, então fala para a gente quais são os cursos que estão disponíveis para os jovens ingressarem ainda mais no mercado de trabalho, já terminar o ensino médio capacitados. Com certeza. O mercado hoje exige alunos preparados, pessoas preparadas para o mercado. O mercado hoje está muito exigente. Então, você que é jovem do ensino médio, da nossa rede pública estadual, não perca essa oportunidade. Nós temos três cursos. Nós temos Programação em Jogos Digitais, um curso de mil horas. Nós temos um curso em Comunicação Visual e Multimídia, em 800 horas. Comunicação Visual e Multimídia, eles estão sendo ofertados no período noturno, das 19 às 22 horas. E os Jogos Digitais, a Programação em Jogos Digitais, estão sendo ofertados pela parte da tarde, do vespertino, das 14 até as 18 horas. Esse curso, ele está na parte do vespertino porque ele é uma carga horária maior. E nosso grande intuito este ano, juntamente com nossos instrutores, é iniciar este curso este ano e terminar este ano. Então, eu vejo o seguinte, é uma oportunidade, é gratuito, é um trabalho ofertado pelo governo do Estado, em parceria com o Senai, utilizando toda a estrutura física de laboratórios, de instrumentos, equipamentos, os instrutores preparados. Então, não perca a oportunidade. Alunos do ensino médio a partir de 16 anos, ou mesmo os egressos que também vieram da rede pública estadual. As inscrições vão até amanhã, o dia, né? E as nossas aulas começam dia 19, na segunda-feira. Não perca a oportunidade. Estamos aqui no Senai, na Avenida Tancredo Neves, 3822, no setor institucional, nosso telefone é 3536-6004. faça já a matrícula, porque é por ordem de chegada. Quem chegar primeiro, vai ter a oportunidade. Então, qualquer aluno que esteja cursando o ensino médio, pode vir aqui no Senai, fazer a sua inscrição, e já começar na segunda-feira. Isso. Alunos a partir de 16 anos, que normalmente é alunos do segundo ano do ensino médio, terceiro ano do ensino médio. E também os egressos, que são os alunos que já concluíram, né? Que já terminaram, mas também são da rede estadual. Então, esses alunos têm a oportunidade. É única. Então, eu acredito que não devo perder essa oportunidade de se preparar, de estar aí no mercado de trabalho, né? Quando surgir a oportunidade, você já está preparado, porque você estudou, você não perdeu tempo, você investiu na sua educação. Então, como a professora Angela falou, é uma oportunidade única, em que o governo do estado de Rondônia, juntamente com o Senai, está proporcionando para os jovens de todo o estado de Rondônia. Então, se você está no ensino médio, vem aqui no Senai, faça sua inscrição e já termina aí o seu ensino médio com o curso profissionalizante. Voltamos para o estúdio do Giro Cidade. E nós vamos falar agora de Farnet. Somente a Farnet conta com uma equipe preparada e especializada para atender a Ariquemes e também a grande região do Vale do Jamari, quando o assunto é internet e tecnologia. Você tem aquela internet que fica caindo o tempo todo, aquela internet que é fraquinha. Chega de passar raiva, vem para a Farnet. Assista comigo, VT. Mude sua internet via rádio para fibra ótica e tenha muito mais velocidade. A Farnet está migrando todos os seus clientes via rádio para fibra ótica. Peça hoje mesmo uma viabilidade técnica ou procure nossa loja e aproveite as vantagens especiais que estamos oferecendo. Ligue 35353583 para maiores informações. Farnet Fibra Óptica. A internet à frente do seu tempo. E a Águas de Ariquemes agora conta com o Call Center 24 Horas. Para estar aprimorando e melhorando o contato com os seus clientes, agora a Águas de Ariquemes tem aí o Call Center 24 Horas. Você pode estar ligando para solicitar serviços de atendimento, serviços técnicos, informar sobre algum vazamento na sua rua ou em algum lugar que você passou e viu que está tendo algum vazamento. É só ligar no Call Center 24 Horas da Águas de Ariquemes. Dá só uma olhadinha no VT. Tudo que a Águas de Ariquemes faz é para melhorar a sua vida. Por isso, agora ficou mais fácil e rápido entrar em contato com a gente. Em caso de dúvidas ou sugestões, ligue para 0800-647-6060 do fixo ou 4020-1038 do celular. Queremos deixar tudo claro como água para você, todos os dias, 24 horas por dia. Águas de Ariquemes. Melhorar a vida das pessoas. É o nosso trabalho. E olha só que notícia boa. O Real Ariquemes goleou na noite da última quarta-feira contra o Vec de Vilhena por 4x1, estreando com vitória no Campeonato Rondoniense. No próximo sábado, ele vai enfrentar o Rondoniense lá na capital Porto Velho, no estádio Aloysio Ferreira. O Real Ariquemes, então, estreou com essa grande vitória por 4x1. Parabéns a todo o time do Real Ariquemes e também a sua equipe técnica. E agora, vamos para os abraços. Eu gostaria de mandar um abraço para a Cida lá do Setor 2. Cida, grande abraço. Muito obrigada pelo carinho. Ela que mandou sua mensagem para a gente no WhatsApp. Você também pode estar mandando. É o 3535-8100. Tem o Lucas e também a Luzimar. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. E olha só, você que quer participar, tem gente que está mandando mensagem, mas não está mandando o nome nem o bairro. Mande o seu nome, o seu bairro, o setor que você mora. Se quiser, pode também mandar a sua foto, a sua selfie, a sua foto com toda a sua família. Pode mandar que a gente vai estar divulgando aqui no programa Giro Cidade. Então, agende aí no seu celular. O WhatsApp é o 3535-8100. Esse é o WhatsApp do SBTR Ariquemes. Eu vou para um breve intervalo comercial e já voltamos com muito mais informações aqui no seu programa Giro Cidade. Estamos de volta com o programa Giro Cidade. Vamos para o quadro Giro Entrevista de hoje. E nós estamos mais uma vez aqui na FAEMA. Hoje nós vamos falar sobre o curso de Arquitetura e Urbanismo. E quem está aqui com a gente é a professora e coordenadora do curso, Georgia Medeiros. Muito obrigada, Georgia, por estar participando do nosso programa mais uma vez. Para a gente, então, começar falando do curso, Arquitetura e Urbanismo é algo que está no mercado aí em constante expansão. Isso. Principalmente aqui em Rondônia, aqui em Ariquemes. Nós somos um estado que estamos em crescimento, em desenvolvimento. Começam-se, então, as construções. Antigamente, tinham poucos profissionais da área aqui na região, né? Então, poucos engenheiros, arquitetos, então, muito poucos. Pessoas que exerciam várias funções. Por exemplo, um arquiteto que exercia função de arquiteto e engenheiro. Ou, então, um engenheiro que exercia função de arquiteto e engenheiro. Então, o curso de arquitetura vem justamente para isso. Para que a gente possa fazer com que cada um possa exercer suas reais funções. O arquiteto projetando, o projeto arquitetônico, o projeto de interiores, o projeto de urbanismo. E o engenheiro vindo para auxiliar o arquiteto nesse trabalho. Existe, sim, uma real diferença entre o arquiteto e o engenheiro. E que muitas pessoas, infelizmente, não sabem. Exatamente. Isso é importante até na hora de você saber que curso que escolher. Se eu quero arquitetura, se eu quero engenheiro, quero ser arquiteto ou engenheiro. Primeiramente, o arquiteto, ele vem das ideias. Você vai planejar, você vai projetar, vai começar a fazer uma casa, por exemplo. Então, nós começamos pelo arquiteto. O arquiteto vai ser junto com o cliente, você vai passar o que você precisa. Uma planta baixa, de acordo com as suas necessidades. Então, o arquiteto é quem vai fazer isso. O planejamento, as ideias. Terminou o projeto arquitetônico, vem o engenheiro civil que vem para complementar, fazer os projetos complementares. Que é o projeto estrutural, onde tem o posicionamento de pilares, aquelas vigas. Aí tem o projeto elétrico, onde passa toda a parte elétrica. O projeto hidrossanitário e outros projetos que tenham necessidade. Isso é o básico que a gente tem. Mas o arquiteto, ele pode fazer o projeto de interiores, que é o do ambiente interno. Pode fazer o projeto de urbanismo, que a gente pode projetar loteamentos, condomínios, praças, áreas verdes. Então, é uma área bem vasta. Sim, então está aí a professora Georgia Medeiros, explicando a diferença entre o arquiteto e o engenheiro. Aqui na nossa cidade de Ariquemes também, nós temos muitos profissionais técnicos, não graduados. Isso. É, aqui tem um curso técnico aqui na cidade, em Ariquemes. E agora essas pessoas que fizeram curso técnico de edificações, agora podem ser profissionais mais completos. Porque o técnico de edificações, ele só pode assinar até uma metragem muito limitada. O arquiteto, a gente tem um limite infinito pra assinar, né? E essa é a vantagem do arquiteto. Então, esses profissionais que trabalham, inclusive hoje com engenheiros, com arquitetos, eles vão ter a chance de estar aí fazendo sua graduação pra poder se formar, então, como arquiteto. E o curso, ele tem a durabilidade de quantos anos? O curso são cinco anos. Sim, e também tem um incentivo aí que a FAEMA dá pra quem for começar a fazer esse curso. Exatamente. A primeira turma de arquitetura e urbanismo que vai iniciar agora, os alunos vão ter direito a 30% de abatimento das mensalidades durante todo o curso. Então, é uma vantagem pra aqueles primeiros alunos que se matricularem. Ok, então pra gente encerrar aqui o nosso bate-papo, Georgia, eu quero que você faça um convite pra quem está assistindo o programa, vir aqui na FAEMA conhecer um pouco mais e, quem sabe, aí fazer o vestibular e a matrícula do curso de arquitetura e urbanismo. Então, você que se identifica, que gosta de arquitetura, que sonha em trabalhar com interiores, decoração, esse é o momento de você poder fazer sua graduação, trabalhar de forma legal. O MEC veio aqui na nossa universidade, aprovou o nosso curso com nota 4, de graduação até 5, nós tivemos nota 4. Então, estamos todos empenhados em dar o melhor pra vocês e eu gostaria muito que vocês viessem aqui se matricular no curso de arquitetura e urbanismo. Ok, muito obrigada pela sua participação. Está aí o recado e o convite, então, da coordenadora do curso de arquitetura e urbanismo aqui da FAEMA, a professora Georgia Medeiros. Se você tem interesse, vem aqui na FAEMA, faça o seu vestibular e, quem sabe, ser um profissional aí formado pela FAEMA. Esse foi o nosso bate-papo de hoje. Obrigada. E você que se interessou aí pelo curso de arquitetura e urbanismo, corra, porque o vestibular vai só até o dia 23 de fevereiro. Então, se você tem interesse, vai lá na FAEMA, porque é só até o dia 23 de fevereiro, pra você estar prestando o seu vestibular e aí ser um profissional de sucesso. Dá só uma olhadinha no VT. Na FAEMA, você escolhe. Faça o vestibular simplificado e agende o dia e horário da sua prova. Ou use a sua nota do Enem para fazer sua matrícula. E mais uma novidade incrível. Agora temos o curso de arquitetura e urbanismo. Isso mesmo. Além dos 15 cursos já oferecidos, agora você pode escolher arquitetura e urbanismo na FAEMA. Turma diurna e noturna. Na FAEMA, você escolhe. Que tal escolher um caminho de oportunidades e conquistas? Estude na FAEMA. E eu vou dar uma pausa muito rápida agora. Não saia daí, porque no próximo bloco tem Marcelo Garcia arrasando aí no quadro Giro da Beleza. É intervalo, é rapidinho. Voltamos com o programa Giro Cidade. Vamos agora para o quadro Giro da Beleza. Marcelo Garcia, mais uma vez, arrasou aí nas suas dicas. E eu tenho certeza que você vai gostar do quadro de hoje. É com você, Marcelo. Fala galera, tudo bom? Conforme prometido, semana passada, essa semana eu vou trazer dicas para vocês, para as formaturas que estão acontecendo aos montes na cidade. Então hoje eu vou trazer uma dica especificamente para a colação e outra dica para o culto. Pequenos detalhezinhos que são interessantes de você observar, para que o visual de você não fique exagerado para esse evento tão legal. Então acompanhe agora conosco as minhas dicas aqui do Prime Studio Hair. Estamos aqui na sala VIP e vamos mostrar para você um visual perfeito para a formatura. Jornal da Beleza. Jornal da Beleza. Jornal da Beleza. Tchau, tchau Tchau, tchau Eu sempre falo que culto e colação são momentos que nós vamos valorizar mais os traços naturais e não tanto os brilhos E aqui na Emanuele você vai ver isso Eu pedi ajuda na maquiadora Nara Porto, vocês vão ver ela depois do nosso making of maquiando o nosso pessoal E a Nara preparou esse look que vocês estão vendo Então fecha o olhinho um pouquinho Manu Olha aqui, você pode ver sombras mais opacas Uma linha bem esfumada Que valoriza a beleza natural dela Nada muito forte Riscos bem tranquilos, nada exagerados Temos um pretinho aqui no canto do olho Para que quando ela abra o olho, abra o olho para nós Você possa ter um esfumadinho Mas você pode ver que é uma maquiagem limpa É uma maquiagem mais suave Como eu fiz um olho bem suave Fiz uma boca mais marcante Para a gente ter um ponto de valorização Também usamos, ó, cílios postiços Que também valorizou o olho E não deixa nada exagerado Levanta aqui um pouquinho para mim, ó Então você pode ver Uma maquiagem bem suave Com correções de pele A pele é o ponto fundamental neste trabalho Onde eu tenho as linhas de luz e contrastes valorizadas E você tem uma harmonização total Mas de forma bem suave e bem delicada Nada exagerado Porque é um culto É um momento mais solente Para o cabelo Nós fizemos cachos Aproveitei essa cor maravilhosa que você tem E nós fizemos algo também bem delicadinho Agora ela vai virar E eu vou mostrar para vocês Olha que lindo Então, puxando essa ideia Do penteado mais solto Mais descontraído Fizemos um trançado lateral Que pega aqui na nuca Que prende todo esse cabelo Um penteado meio preso, meio solto Não corre o risco de no meio do evento Você perder, cair e fazer Os cachos Se eu não tiver durabilidade O penteado está tão bonito nessa parte de cima Que isso aqui não vai alterar Claro que nesse caso A gente faz um trabalho específico Para que esse cacho dure A festa toda Entende? Então aqui ó Um trançado mais largo Valorizando a lateral Prendendo E foi o que limpou o rosto dela Em cima um puxado para trás Mais bagunçado E um cacho Que valoriza Todo o cabelo dela Lembrando assim Quem opta para o cabelo descachado Tem que lembrar que o cabelo encolhe O cabelo da Manu Ele vinha até aqui embaixo Com o cacho Ele subiu Mas mesmo assim Ele ainda tem um comprimento Que deixa esse visual todo harmônico Olha que linda De frente E de costas Essa é a minha sugestão Para você ir no culto No dia da formatura Quando estás bem Te alejas de mim Te sientes sola E sempre estou aí É uma guerra de tomar E dame Pois dame De isso que tens Oye baby Não se amala Não me deixe com as ganas Se escuta na rua Que ela não me quer Ven e dímelo na cara Pregúntame A quem tu queras Mira te juro que isso não é fácil Eu nunca tive uma mala intenção Eu nunca quise burlarme de ti Comigo ves Nunca se sabe Um dia digo que no Sabe manipular-me Vem com tua cadeira Não sei por que Me tienes Elita de pera Te dizem por aí Que eu ia E agora continuando Nós vamos falar da colação de grau A modelo de agora É a Estela A Estela a gente preparou Um visual ideal Para a colação A grande diferencial Da colação É o seguinte Você tem um chapéuzinho Que encaixa aqui E que acaba estragando Qualquer visual A grande maioria Opta pela escova Que é um cuidado Que você tem que ter Por quê? Porque a escova normalmente Deixa o cabelo da lateral aparecendo Quando você amassa em cima Acaba fazendo com que o cabelo Feche o rosto Então mesmo no caso das escovas É sempre interessante Dar uma jogadinha para trás Para que você tenha Um visual, um look Para as fotos Porque é o momento Que você vai usar fotos No caso da Estela Nós aproveitamos para fazer o quê? Um penteado de nuca Um coque de nuca Mas antes de falar do cabelo Vamos falar da maquiagem Que foi feita pela minha colega Nara Porto Uma fantástica maquiadora Vocês podem ver pelos detalhes Entende? Com o que a Nara optou Para a colação? Lembra que no culto Nós usamos uma maquiagem bem suave Porque o culto exige Essa coisa mais séria E tudo Hoje eu já fiz uma Boca mais forte Essa boca mais marcante Lembra que também Nós não temos exageros Para a colação Porque os exageros Ficam todos para o baile Que você vai ver na semana que vem Então para isso nós fizemos Fecholinho Um olho com cílios bem grandes E uma linha bem marcada Mas olha como a sombra ficou bem delicada Uma sombra mais limpa Uma coisa mais nude Com o marrom bem esfumado E a gente trabalha mais A beleza natural dela Do que propriamente dito A cor da sombra E aonde ficou todo o destaque? O destaque ficou para o risco Olha que risco lindo Um risco bem grande Um risco bem marcante Que quando ela abre o olho Você tem todo um acabamento De olhar Que alonga esse olhar O outro detalhe foi A boca Olha aqui Isso Agora na boca Um vermelho bem vibrante Um vermelho bem marcante Normalmente No dia da colação A roupa toda usada é preta Então uma corzinha assim Que destaca Que sai do tradicional Fica muito bom Os contrastes A linha de maçã Bem marcada Onde eu tenho o carão Que dá aquela cara de modelo A linha do maxilar A Estela tem uma linha de maxilar Muito bonita Então nós acabamos também Fazendo um sombreamento Para valorizar E a testinha Beleza? Levanta um pouquinho Olha que maquiagem linda De todos os anos Então essa é uma maquiagem Que ficaria perfeita Para um dia de colação E para o cabelo Para o cabelo eu fiz Por que eu não fiz Um moicano muito alto? Porque eu tenho que lembrar Que aqui vai encaixar Um chapéuzinho Então aquele chapéuzinho Tem que encaixar De forma perfeita Então nós demos Uma leve subida Porque daí Quando você bater foto Sem o chapéu Você tem uma cara de penteado Um visual um pouco diferente Do primeiro dia Lembre disso Cuide para o visual Não ficar parecido Porque normalmente As fotos pegam o seu rosto Pegam essa imagem de frente E acaba você ficando Sempre com uma cara De rabo de cavalo Certo? Na lateral Nós trabalhamos com algo Também mais despojado Mais solto Não é aquele puxado Muito longo E principalmente Nós trabalhamos com o que? Coque de nuca Porque o chapéu Vai vir aqui Vai encaixar Vai ficar firme E você tem todo o cabelo No coque de nuca Então eu gosto muito Desse tipo de penteado Certo? Para que a gente consiga Um visual clássico Um visual bonito Um visual que você vai Ficar bonita Nas fotos Mas ao mesmo tempo Não perca Tá? O efeito visual De festa Entende? Olha que bonito Então Maquiagem de frente A lateral Com todo o trabalho De linhas feitas Feitas do coque Que dá um ar mais clássico E valoriza O perfil dela E atrás Um coque de nuca Bem baixo Que permite O chapéuzinho Encaixar aqui Perfeitamente Sem que um atrapalhe O outro Ou que fique caindo Certo? Essa é a minha dica Para você ir Na colação de grau Então agora Apresentando aqui Para vocês Mara Porto A minha colega Que ajudou E fez essas makes Lindas Então Essa é a nossa sugestão Você pode acompanhar Pelo Facebook Pelo Instagram Pelo WhatsApp Veja nossas dicas Certo? E aproveite Esse momento de festa Tá? Então Nós temos aqui O visual Para o culto Nós temos o visual Para a colação E aí Semana que vem Vamos fazer Um visual incrível Também Para o baile Todo aquele momento Do brilho Do glamour Tudo aquilo que eu digo Que você contém Agora nessas primeiras festas Vai explodir Na semana que vem Acompanhe aí Mais algumas imagens E eu espero você Semana que vem Um novo livro I've been looking for somebody Not just any fucking body Don't make me catch a body That's for any and everybody Oh my God She hit me up all day Get no response Bitch you blow my heart That's why turn and go to bronze Roll my eyes And when she on the mile She is something She think we caught in Bonnie But it's more like Whitney Bobby God forgive me Told you effing us And I'm a legend Straight up out the crescent Fly your baby Então está aí a dica do nosso amigo e parceiro Marcelo Garcia Para você que vai se formar neste ano de 2018 As modelos ficaram lindas Parabéns Marcelo E também a sua parceira Nayara Porto E toda a equipe lá do Salão Estúdio Prime Arrasaram nas dicas Realmente ficou muito show Muito lindo Parabéns E nós vamos ficando por aqui O programa Giro Cidade de hoje Vai chegando ao fim Mas você pode estar participando com a gente Sabe como? Mande a sua mensagem lá no nosso WhatsApp 35358100 Quer dar alguma sugestão também de quadro De entrevista É só mandar no nosso WhatsApp Quer conversar com o Marcelo Mandar um abraço para o Marcelo Para o Rafael Para a Vanessa Para os meninos do Dicas de Construção Mande lá no nosso WhatsApp 35358100 Este é o WhatsApp do SBT Ariquemes Você também pode seguir a nossa página No Instagram Global News TV Curta a nossa página no Facebook SBT Ariquemes E se inscreva lá no nosso canal do Youtube Global News TV Muito obrigada pelo seu carinho Pela sua companhia Pela sua audiência De todos os dias Grande abraço Tchau, tchau Música 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 Giro Cidade A vez e a voz do Ariquemense Giro Cidade Oferecimento Fiat Gima facilita Você quer, você leva Rondomotos Garantia absoluta Farnet Agora com fibra óptica Terno e cia Porque vestir-se bem É essencial Comercial Pérola Tradição em vender barato Farmácia preço baixo Aqui tem preço baixo De verdade Música 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 Legenda por Sônia Ruberti